Na prainha, o som dos atabaques deram ritmo à celebração. E todos os anos eu vim aqui pro lago, mais de 17 anos que eu vim cumprir a missão aqui no lago. O mar de Brasília ficou coberto de rosas, oferendas pra Iemanjá e outros orixás. Iemanjá gosta muito da chuva, gosta muito da água, tudo faz parte. E nem a chuva tirou o brilho da festa. No estacionamento do estádio Mané Garrincha, uma multidão saiu pra festejar. Afinal, 2018 foi um ano de muitas... Felicidades, alegria, paz, saúde. Então nada melhor do que celebrar com os amigos no último dia do ano. Ao som de quem? É virada de ano, é uma festa onde as energias se renovam, os sonhos, as esperanças geram energia boa. E estar aqui é maravilhoso, né? O povo brasileiro sempre me recebeu muito bem. A cantora sertaneja comandou a virada. Milhares de pessoas começaram o ano de 2019 com uma oração. E pra festa ficar completa, só faltava o céu ficar mais colorido. Uma chuva de cores. Pra dar boas-vindas a 2019, um ano de muitas apostas. Eu espero que seja um ano muito bom, cheio de paz, muito sucesso. Muita prosperidade pra todo mundo, muita saúde, muita paz, muito dinheiro. Todos os meus sonhos vêm se realizar. Isso é o que eu quero pro meu 2018 e 2019. Música Música A CIDADE NO BRASIL